Olá a todos, bem-vindos à nossa próxima videoaula, que a gente vai falar um pouquinho agora sobre barramentos. Agora a gente vai acabar entrando um pouquinho nos elementos principais do computador. Então, para a gente começar a aula, a gente precisa conhecer os três elementos principais do computador. O primeiro elemento é o processador. O processador, ele tem a função principal do computador, é aquela parte lá da definição de manipular a informação. E ele manipula essa informação de acordo lá com o programa. Então, todo computador, ele tem que ter necessariamente, pelo menos, um processador. E ele que vai fazer lá operações lógicas, operações aritméticas, por exemplo, soma, subtração. No caso da lógica, ele vai fazer comparações, se um número é maior do que o outro, se um número é menor do que o outro, e assim por diante. Então, esse é o primeiro elemento que a gente tem aí em todo computador. O segundo elemento que a gente tem é a memória. Então, a memória é um elemento de armazenamento de informação. Então, a memória, ela serve para... Por exemplo, na hora que eu calculei alguma informação, algum valor, eu vou armazenar esse valor na memória. E depois eu vou recuperar esse valor, algum tempo depois, para poder realizar algum outro cálculo, ou simplesmente transmitir esse resultado. E a memória também, ela é utilizada para armazenar o programa. Então, o programa do computador, aquela parte que ele... Lembrando que ele é programável, é um elemento programável. Então, as instruções, as sequências de passos que o computador irá executar para realizar uma determinada função, uma determinada ação, ela também é armazenada na memória. E o terceiro elemento que a gente tem aí disponível, é o dispositivo de entrada e saída. Eu brinco que ele é a porta para o mundo, está certo? O que esse dispositivo faz? Ele é o que faz a conexão do computador com o mundo externo. Então, o que acontece? Basicamente, o que ele faz é transformar algum elemento do mundo externo, por exemplo, para um conjunto de bits. Então, nesse caso, eu tenho um dispositivo de entrada, que ele vai pegar, por exemplo, algum elemento do mundo externo e converter isso, de alguma forma, através de um circuito especial, em um conjunto de bits. Então, por exemplo, o teclado, quando eu aperto a tecla J, por exemplo, isso aí vai ter que ser transformado para um dispositivo de entrada, porque são duas categorias, no caso, eu estou fazendo uma entrada de dados, em um conjunto de bits. Esse conjunto de bits pode ser, por exemplo, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Eu estou juntando, não sei se é realmente isso, só estou exemplificando. E um dispositivo de saída, ele faz o processo inverso. Eu tenho lá um determinado conjunto de bits, e isso vai se transformar em alguma coisa que é interessante no mundo externo. Então, por exemplo, se eu tenho lá um conjunto de bits, onde o primeiro está todo mundo 1, o segundo está todo mundo 1, o terceiro está todo mundo 1, por exemplo, formando 3 bytes, isso pode significar uma cor. E essa cor, por exemplo, é a cor em um determinado ponto do seu monitor. Então, você transforma um conjunto de bits em algum elemento que você vê lá no mundo externo. Por exemplo, a cor do primeiro ponto lá do seu monitor, na região esquerda ali. Isso aí seria um exemplo da cor branca. No caso da cor preta, seria todo mundo em zero, por exemplo. E assim por diante. Então, esses são os três elementos principais do computador. E esses elementos, eles precisam, de alguma forma, de conversar entre eles, está certo? Porque o processador, ele não tem a capacidade de armazenar informação. Quem tem a capacidade de armazenar informação é a memória. Então, o que acontece? Ele precisa, por exemplo, ele vai executar uma série de passos, uma série de instruções que correspondem ao programa, ele precisa ler esse programa de algum lugar. Então, ele precisa de conversar com a memória. Ou seja, ele precisa de ler informação que estava na memória e essa informação precisa chegar ao processador. Da mesma forma, quando ele calcula um resultado, ele precisa que essa informação volte para a memória. Então, ele precisa de algum elemento que o conecte e essa informação chegue na memória. Da mesma forma, o processador pode ser que ele, num programa que eu estou executando, ele tomou uma decisão e ele quer atuar gerando uma determinada saída, por exemplo. Aí eu calculei a cor desse ponto aqui, lá na canta superior direito, que é a cor branca. Então, eu preciso jogar isso para o monitor. Então, ele precisa se comunicar lá com o dispositivo de entrada e saída, que no caso, geralmente vai ser a placa de vídeo, para poder, vamos dizer assim, escrever lá a cor no canto superior direito. E da mesma forma, por exemplo, se eu estou no editor de texto, se eu digitei alguma coisa, essa informação tem que vir desse dispositivo de entrada e saída e chegar para o meu processador. Então, ele precisa de ter um canal de comunicação. Em alguns casos, também existe a comunicação direta entre o dispositivo de entrada e saída e a memória, e vice-versa, está certo? Isso aqui, geralmente, é o tipo de comunicação mais rápido e é usado para transmitir grandes informações de dados. Existe um nome disso daí, que é o que a gente chama de DMA, seria o do termo em inglês, de acesso direto à memória. Mas, basicamente, esses três elementos, eles precisam conversar entre eles, está certo? Então, existem algumas maneiras de fazer essa conversa. Lembrando que tudo isso daqui é construído em cima de eletrônica digital, que é aquilo que a gente viu um pouquinho lá atrás. Então, são portas lógicas, eu tenho conexões onde eu tenho tensões elétricas e assim por diante. Então, uma das maneiras, esse exemplo bem simples, eu poderia fazer uma conexão direta entre cada um dos elementos. Então, eu faria, por exemplo, se eu tivesse uma única unidade de memória, um único portal de entrada e saída e um único processador. Vamos imaginar essa situação bem simples, está certo? Isso aí não acontece no mundo real, mas só para a gente entender. Então, eu faria uma conexão direta entre a minha unidade de memória e meu processador, entre meu processador e meu dispositivo de entrada e saída, entre minha memória e o dispositivo de entrada e saída. Lembrando que essa conexão, às vezes, aqui eu desenhei como um único traço, mas isso aqui, na verdade, quando você vai montar fisicamente, a gente trabalha com um conjunto de bits. Então, geralmente, vem múltiplos de 8 bits que correspondem a 1 byte. Então, o que acontece? Cada linha dessa aqui seria equivalente, por exemplo, a 8 linhas dessa, entre um elemento e outro. E essas 8 linhas, às vezes, equivalem, por exemplo, em uma placa de circuito impresso, a 8 trilhas. Para vocês terem uma noção, uma trilha dessa seria como se fosse um fio elétrico. Está certo? Então, mas eu poderia fazer essa conexão direta. Qual que é o problema? No caso desse exemplo bem simples, onde eu só tenho 3 elementos, até que dá para a gente fazer. Só que, olha só, no computador, eu tenho mais, às vezes, de um processador, mais de uma unidade de memória, mais de um dispositivo de entrada e saída. Então, só para vocês terem uma noção, se eu acrescento aqui um dispositivo de memória, o que vai acontecer? Eu vou precisar fazer novas conexões. Está certo? Então, essa unidade de memória vai ter que conversar com a outra unidade de memória existente, às vezes, ela vai ter que conversar com o processador, ela vai ter que conversar com o portal, e assim por diante. Então, cada vez que você adiciona um elemento, você vai ter que criar novas linhas de informação. Está certo? Então, o que acontece? E essas linhas, elas vão começar a complicar o circuito do meu computador, elas vão começar a complicar, vamos dizer assim, o meu sistema. Então, qual que foi a solução, em termos de engenharia, de construção dos computadores, que eles tomaram? A ideia deles, antes dessa ideia, então, vocês viram ali, com uma unidade a mais, já virou essa bagunça. agora, imagina uma situação dessa, onde eu tenho aqui, várias unidades de memória, vários processadores, vários dispositivos de entrada e saída. Isso é o que acontece no computador atual. Então, essas linhas aqui, elas iam multiplicar, exponencialmente. Então, a quantidade de linhas, ia ser muito grande. Então, isso se tornaria inviável. Então, a solução que o pessoal teve, em termos de engenharia, é uma solução bem simples. Eles criaram um dispositivo, que eletronicamente, ele equivale a um walkie-talkie. Como é que funciona, um walkie-talkie? A ideia é que você dê, um ponto de conexão, entre cada elemento, e quando você fala, um walkie-talkie, qual que é a ideia? Todo mundo, escuta, isso daí. Então, a informação, que chega aqui, ela é recebida, por todos, tá certo? Por todos os elementos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, meu processador, mandando uma mensagem, é claro que essa mensagem, é na forma de bits, não num texto aqui, é só para ilustrar, é só uma metáfora aqui, para a gente tentar entender isso daí. Quando o meu processador, ele transmite uma informação, essa informação, ela é escutada, por todos os elementos, simultaneamente. Então, o que que acontece? Se eu acrescento um novo elemento, eu simplesmente preciso, de fornecer, um novo walkie-talkie, ou um novo ponto de conexão. Tá certo? Então, a principal característica do barramento, é que, quando você tem uma informação, disponível no barramento, todos os elementos do seu computador, todas as unidades de memória, todos os dispositivos de entrada e saída, todos os processadores, eles vão escutar essa informação, eles vão ter acesso a essa informação, se ela estiver dentro do barramento. E é claro que aí, cada um vai conseguir, vamos dizer assim, dependendo de cada caso, ele vai usar essa informação de alguma forma. informação, né? Então, a gente vai falar depois um pouquinho sobre os mecanismos, de como que funciona essa questão da informação no computador. Então, para a gente definir aqui o que que é o barramento, na verdade, o barramento, ele é o quê? Ele é uma conexão compartilhada, né? Entre múltiplos elementos, utilizados para transmitir potência elétrica ou informação. Vamos destrinchar bem isso daqui. Primeiro, a questão da conexão compartilhada. É aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Quando alguém coloca uma informação no seu barramento, essa informação está disponível para todos, ou seja, ela é uma informação que é compartilhada. E todos os elementos usam a mesma conexão, tá certo? Então, essa conexão, todos os elementos, eles estão praticamente ligados diretos, usando a mesma conexão. Então, as mesmas trilhas são usadas para poder ligar esses elementos aí, tá certo? E essa conexão, ela serve para duas coisas. Para transmitir potência elétrica ou informação. Por quê? O que que é potência elétrica? Potência elétrica é energia elétrica, tá certo? Todos esses dispositivos, eles precisam de energia elétrica para funcionar, né? A gente já comentou sobre as portas lógicas lá, nas primeiras aulas, né? Que existem lá, dois pinos lá especiais para alimentação de energia elétrica. Então, no barramento, você transmite energia elétrica também para os dispositivos. São raros os dispositivos que você precisa ligar alguma fonte de energia aí, só algumas placas de vídeo que são um pouco mais poderosas. mas geralmente a energia elétrica que o seu dispositivo vai utilizar, ela vem do próprio barramento, né? E o que que acontece? Ele também serve para transmitir informação. Na verdade, no computador, o que ele mais transmite é isso aqui, informação. Então, o que que acontece? Você vai ter informação fluindo entre os elementos do seu computador, através do seu barramento. E essa informação, ela vai se apresentar na forma binária. Então, vai ser um monte de zeros ou uns, né? E onde esses zeros ou uns são representados usando a representação elétrica lá, que a gente comentou lá atrás. Então, se você for lembrar lá do que a gente comentou há um tempo atrás, né? O zero equivale a uma tensão elétrica de zero volts, e o um, por exemplo, equivale a uma tensão elétrica de cinco volts. Barramento, eles são mais comuns do que a gente imagina, tá certo? Se você olhar, por exemplo, aqui na rede elétrica, isso aqui é um barramento, tá? Então, olha só, você tem um conjunto de linhas, que seriam cada, cada linha que equivaleria, por exemplo, a um fio desse aqui, né? Um cabo desse, que está ligando nos postes. E esse conjunto de linhas, eles chegam a todas as casas. Então, todas as casas acabam chegando nesse conjunto de linha. Então, isso é compartilhado. Só que esse barramento, ele é utilizado principalmente para transmitir potência elétrica. Né? Então, ele tem as características dele, né? Ele transmite potência, ah, tem uma tensão lá específica, né? A que chega nas nossas casas. cada linha dessa aqui, tem uma tensão ali, na verdade, tem uma tensão de 127 volts, e dependendo da maneira como eu ligo, eu posso obter lá os 220 volts, que a gente consegue lá na casa, né? Então, se você for olhar, todos os elementos, né? De uma casa, eles são compartilhados, tá certo? Então, a gente chega e compartilha essa linha, essa distribuição de energia elétrica, né? E a gente recebe essa linha, a mesma energia que chega na minha casa, a mesma energia que chega no meu vizinho, né? Então, todo mundo está chegando no mesmo lugar. e a mesma energia que chega lá no, por exemplo, numa indústria, tá certo? Num estabelecimento de comércio, numa marcenaria, numa padaria. Então, todo mundo está compartilhando a energia que vem daqui, né? E isso, da mesma forma também chega lá uma usina, né? Que vai gerar energia para esses dispositivos, né? Então, isso daqui também é um barramento. E o barramento lá no computador nosso, ele basicamente é a nossa placar, mãe, tá certo? Então, aqui a gente tem aqui em amarelo, vocês conseguem ver, esses slots aqui, são os pontos de conexões, eles seriam os autogues que a gente coloca lá na placa mãe, para poder conectar alguns dispositivos, né? Então, esse slot aqui, esse encaixe, né? Ele, na verdade, ele está com, é um elemento de conexão, por exemplo, de um portal de entrada e saída, de uma placa de vídeo, de uma placa de rede, a um barramento. Então, na hora que eu, o que acontece? O barramento, eu tenho aqui uma série de conexões, tá certo? E essas conexões, elas são compartilhadas, né? Então, aqui, se eu não me engano, aqui para frente, deve ser um outro dispositivo, aqui, a gente consegue perceber que eu tenho, dois elementos praticamente iguais, né? É interessante que, se você pegar lá, por exemplo, ele tem um monte de conexões aqui, a mesma conexão que está aqui, ela, ela, é, é, é o mesmo elemento, ele está conectado diretamente, com esse daqui. Então, é como se eu tivesse um fio ligando, esse primeiro pino aqui, com o primeiro pino desse cara aqui. A gente consegue até testar, com um multímetro, isso, tá certo? Então, existe uma equivalência entre os elementos de um barramento que são, vamos dizer assim, de dois elementos que estão no mesmo, do mesmo barramento. Então, existe uma conexão direta, elétrica, entre esses elementos daí. Tá certo? Então, no caso do computador, se a gente pegar aí, o computador padrão IBM, PC, um barramento, na verdade, ele seria o equivalente da nossa placa-mãe. Então, se você for pensar, se você já tiver algumas noções aí, de informática, né, a placa-mãe, é, o elemento do computador, que recebe os demais, componentes. Então, é na placa-mãe que você conecta o processador, é na placa-mãe que você conecta a memória, é na placa-mãe que você conecta, é, o dispositivo de entrada e saída. Então, o barramento, no caso do computador, ele corresponde, a nossa placa-mãe. É claro que as placas-mães atuais, elas não são só o barramento, elas já incluem alguns dispositivos de entrada e saída, né. Hoje, na verdade, a tendência é essa, é, é, você pegar esses computadores e, não ter uma coisa onde eu tenho, é, esses módulos que são intercambiais. Hoje, eles estão querendo construir tudo em um único dispositivo, né. Então, se vocês forem ver, as placas-mães atuais, elas já têm praticamente todos os componentes, você só acrescenta basicamente o processador, a memória e, no máximo, um disco rígido, um CD. E já existem até algumas placas-mães que elas já vêm com o próprio processador já soldado na placa-mãe, você já nem, nem, nem substitui esse processador. Mas, se você pegar esses computadores mais antigos, a placa-mãe, ela equivaleria, aí, ao barramento. o Obrigado.